2023 já está quase no fim. Foi um ano de muitos sorrisos e realizações de sonhos para os participantes do Balanço Geral nos bairros. Foram 11 edições ao longo deste ano. Estivemos em vários municípios, Nerópolis. Você está vendo aí a imagem saindo aí do lago e já entrando na nossa estrutura, mostrando aqui essa multidão que está acompanhando a gente aqui. Muito boa tarde para vocês que estão aqui em Nerópolis. Aquela energia positiva. Trindade. Olá, muito boa tarde, Trindade. Aparecida de Goiânia. Você acompanha imagens aí através do drone aqui do Nova Olinda, o importante bairro de Aparecida de Goiânia, onde acontece mais uma edição do Balanço Geral nos bairros. E eu estou chegando! Anápolis. Nós estamos no feirão coberto do bairro de Lourdes, região leste de Anápolis. Muito obrigado a vocês que estão em todo o estado de Goiás. Além de Goiania, da Senador Canedo, Hidrolândia e em várias partes de Goiânia. Mais uma festa da cidadania. A gente começa com imagens aí, mostrando aqui o Parque Mutirama, em Goiânia, onde acontece mais uma edição da festa da cidadania. Levando festa, alegria, serviços e, claro, muitos prêmios que transformaram a vida dos ganhadores. Kenia sabe muito bem disso. Ela renovou o enxoval da casa todo esse ano. Dei de presente para minha mãe, para meus irmãos. Foi bom demais, viu? Chegou na hora boa. E de sorte, a Kenia entende bem, viu? Em 2017, quando um só ganhador levava todos os prêmios para casa, ela foi a grande sorteada. Nossa, é uma benção, viu, para quem ganha, viu? Tem muita gente que precisa, né, que ganha, né? Então, acho muito bom. E a sua história também pode ser transformada na nossa festa. O último Balanço Geral nos bairros de 2023 vai ser realizado aqui, na Praça do Povo, no Jardim Curitiba. E é neste sábado, a partir das 8 horas da manhã, com sorteio de 5 superprêmios. Tem um caminhão de prêmios da Irmão Soares, Enxoval dos Sonhos da Enxovais BMQ, uma bolsa de estudos EAD da Uni Evangélica, show de prêmios da Nacional G3 e um ano de compras grátis no supermercado Estático. Imagina só passar a virada do ano com um desses presentões. Você encontra os cupons em todas as unidades das lojas parceiras. Pode preencher quantos quiser, né, Kênia? 150 cupons que eu preenchi. Foi uma maratona ali preenchendo? Foi. Toda hora preenchendo, né, e a mão cansando, mas preenchi. Então a gente já tem um compromisso marcado. Neste sábado, dia 16 de dezembro, a partir das 8 horas da manhã. Vamos participar, gente, vamos, pra vocês ganharem também, vamos! Oi, gato, as coisas podem não estar fáceis pra você Mas eu tô, eu tô, eu tô, eu tô E aí